Doutor Neidson, um deputado em ação. Mais uma academia ao ar livre adquirida através de emenda parlamentar de autoria do deputado doutor Neidson foi entregue e instalada. Dessa vez o benefício atenderá a população, em especial os idosos, do distrito de Porto Rolim de Moura, em Alta Floresta do Oeste. E a pedido do vereador Nenão, nós estamos entregando mais um benefício aqui para a população de Porto Rolim. Aqui uma academia ao ar livre para poder atender a terceira idade. E nós vemos a criançada aí também que querem aí um parquinho depois, viu Nenão? Depois você vai correr atrás de um parquinho. Mas é mais um benefício que nós estamos entregando aqui para o prefeito Carlos Borges e também para o vereador Nenão aqui, para toda a população de Porto Rolim de Moura, que também deram a contrapartida, que foi a fabricação também da base para poder atender e receber essas academias ao ar livre. Foi instalada hoje e estamos entregando hoje aqui para atender a população de Porto Rolim. O prefeito de Alta Floresta, Carlos Borges, agradeceu a iniciativa do deputado em atender a solicitação do vereador Nenão. Muito obrigado por ter essa parceria com o município. E a pedido do vereador Nenão, Nenão que tem trabalhado, o importante é isso. O vereador está aí comprometido com a administração. E o Nenão tem esse comprometimento, Nenão. Então parabéns, parabéns ao pessoal aqui do Porto Rolim de Moura de Guaporé e parabéns ao senhor deputado. Que Deus abençoe a tua vida. Já o vereador Nenão destacou outras ações do deputado doutor Nenão e agradeceu o apoio do parlamentar em prol do distrito. E eu só tenho que agradecer o prefeito, eu quero agradecer o deputado por esse trabalho que ele vem fazendo. Não é só em Porto Rolim, é dentro do estado de Rondônia, onde nós temos uma ambulância que o deputado entregou para nós aqui. Tem mais uma ambulância no Geasa, entregou o vereador Maurão. Tem mais uma academia que ele entregou. E ele entregou várias academias e várias ambulâncias e o seu trabalho dentro do estado de Rondônia. Então, quero agradecer deputado por esse seu trabalho. Doutor Nenão, um deputado em ação.